Fala, galera! Aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Mutante Blobs Ataque. Esse jogo maneirão dessa bolota comilona maneirona. E seguinte, no último vídeo a gente estava na base armada, fizemos a fase 17 a 18 e agora está na hora da fase especial e depois a 19 e depois a 20 e a gente vai para o último mundo, para a metrópole, velho. Mano, eu quero jogar logo porque eu estou muito ansioso para chegar na metrópole. Seguinte, se você gosta dessa série, desse jogo no canal, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo. Bora dar um play e bora jogar. Ó, essas fases especial são bem esquisitonas, mas são bem maneironas, vamos lá. Dá para comer, dá para comer, come tudo. O míssil não dá para comer, né? Ah, buti, você é besta também, né, cara? Você acha que vai dar para comer o míssil? Tá, come aqui, come tudo, cuidado para não ser atingido. Agora vem comendo tudo os humanos. Mano, essas fases especiais lembram muito aquele jogo Taste Planet, Taste Planet Forever que eu já joguei aqui no canal. E é um estilo de jogo que eu gosto demais. Lembra muito, muito mesmo esse estilo de jogo. Caraca, velho, não consigo pegar ninguém. Vamos seguindo, caraca, olha isso. Nossa, tem uma super bolota ali. Eu acho que vou ter que comer ela no final, hein? Aqui não tem nada, já consigo comer o carro? Ainda não, pega os arbustos. Aqui tem mais coisa, pega aqui. Pega os humanos, vamos ficando gigantão. Quem já dá para comer? Nossa, consegui comer uma ameba gigantesca. Mano, eu acho que agora eu consigo comer. Ainda não, por muito pouco. Calma, pega aqui. Caraca, eu não posso ser atingido por esses mísseis que eu vou lá e perco o tamanho. Consegui! Boa, mano. Eu tenho certeza que eles copiaram o Taste Planet nesses minigames, nesse joguinho. Porque é muito parecido. É praticamente o mesmo jogo. Muito massa, muito maneirão. Já estou comendo tudo, comendo os tanques. Aqui tem alguma coisa que eu deixei, aqui não tem nada. Obito gigantesco, caraca. Mano, muito parecido com o Taste Planet. Muito parecido mesmo. Ó, se você quer ver um vídeo de Taste Planet, clica aqui nesse link que está aparecendo aqui em cima. Que você vai ser redirecionado para o joguinho. Medalha de prata. Falta alguma coisa? Aqui. Não dá para comer. O que falta eu comer, cara? Aqui. Nossa! E finalizei com medalha de ouro. Boa demais, velho. Medalha de ouro, 12.500 pontos. Fiz em 2 minutos e 35, porque eu fiquei conversando com vocês e perdi tempo. Agora vamos para a fase 19, velho. Foi lá, galera. Estou começando pegando as migalhinhas e vamos tentar a medalha de ouro, hein? Estou com 3,40 metros. Sempre no começo da partida mostra o tamanho que eu estou. Pulou, pegou tudo. E agora, velho? Dá para vir aqui? Não dá. O que eu faço? Aqui. Entrou aqui? Vai pegando tudo. Desce. Pula aqui. Nossa, está caindo um monte de coisa. Vamos pegando tudo. Vamos comendo. Vamos ficando gigantesco. Tá, agora... Não posso cair aqui. Se eu cair ali, eu acho que eu morro, velho. Nem vou tentar. Eu vou subir aqui e vou passar pela rolha e já passei para a próxima parte. Tá, agora eu vou grudar aqui. Pulou. Grudou. Calma. Nossa, conseguiu morrer. Calma aí. Não, vai correr, Abuti. Seu besta. Acabou de saber o que você fez. Calma. Grudou. Beleza. Agora eu vou subir. Dá um pulo e grudar. Boa. Cuidado. Fobre. Bate nele. Olha lá. Fiquei em cima do helicóptero. Não, cara. Vai cair. Calma aí. Grudou. Empurrou. Grudou. E foi. Beleza. Agora eu grudo aqui. Dou um pulo. Segura. Dou outro pulo. Boa demais. Mano, eu preciso... Caraca. Não, calma. Não, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma coisa para cá. Não, seu besta. Sai daqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Tá, aqui não dá para mexer. Então vai ter que ser por aqui mesmo. Pulou. Comeu. Come os humanos para te recuperar a nossa energia. Estou com 5 metros e 10. Caraca. Cuidado, cara. Caraca, mano. O bichão fica tacando... Tacando bomba. Come aqui. Gruda aqui. Empurra. Come as moedinhas. Olha só, cara. Ainda não dá para vir para cá. Calma, mano. Pega tudo aqui. Cobre tudo aqui. Come aqui. Boa demais. Dá um mega no pulo. Beleza. Pula aqui. Mano, eu estou gigantesco. Estou muito gigantão. Empurra. Cai. Boa. Será que eu deixei alguma coisa para cá? Dá para passar aqui? Deu. Meu Deus, onde será que eu estou indo, velho? Eu nem sabia que dava para vir para essa parte. Caraca, eu tenho muita coisa para comer. Cuidado com o helicóptero. Mano, eu queria comer esse helicóptero. Vou pular em cima dele. Destruiu o helicóptero. Entrou. Beleza. Então agora eu tenho que vir aqui para não ser esmagado. Cai aqui. Não, eu morrei. Tem que ser muito rápido. Calma, velho. É difícil demais essa parte. Ah, dá para mexer aqui. Não, eu não inverti. Não, cara. Volta aqui. Agora eu entendi. Eu achei que não dava para controlar, mas dá para controlar. Dá para controlar o lado que eu vou indo. Se eu bater, volta. Nem é tão difícil assim, velho. Então, o que eu faço? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Vai. Cai aqui. Agora clica de novo. Clica de novo. E eu vou conseguir sair do outro lado. Boa demais. Consegui, velho. Caraca, que jogo legal, velho. Deixa eu pular aqui. Pega aqui. Boa. E agora? Nossa, o que eu faço? Calma. Já sei. Eu tenho que sair junto com esse negocinho, mas eu tenho que ser empurrado antes. Quando ele voltar, eu vou... Consegui! Consegui! Boa demais. E agora? E agora, velho? Passa, passa, passa. Beleza. Eu acho que agora eu tenho que me empurrar com tudo pra chegar do outro lado. Foi lá. Era isso mesmo. Boa demais. 17.300 pontos. Se você tá gostando desse vídeo maneirão, já desce aqui e já deixa o seu like maneirão. E se inscreva no canal pra se tornar um super inscritão. Beleza? Vamos lá. Pula aqui. Boa! Consegui abrir ali. Agora eu vou conseguir abrir. Ah, eu já passei nessa parte. Ah, boa demais, cara. Agora eu vou conseguir mexer. Aí, cara. Não soube... Caraca, eu joguei muito forte. Já passei, já. Correu. Correu. Cara, como que eu queria destruir? Nem sabia que dava pra fazer isso. E agora? Ah, eu entro aqui no tubo. Beleza. Mano, que fase... Não, 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 não. Ah, eu queria... Não deu, velho. Entrou e bora lá. Vamos andando. 19.100 pontos. Vai, 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 vai. Vamos lá, minha bolota. E agora, velho? Puxa, é aqui mesmo. Passou e agora eu subo. Cuidado pra não ser amassado. Agora eu volto. Vamos, cara, vamos. Cuidado. Boa. Agora eu caio aqui. E vou comer um monte de migalhinha aqui. Foi demais. Estou com 7 metros e 60 centímetros. No começo eu tava com 3 metros, hein. Calma, grudou aqui. Vamos subir. E destrói. Olha o tanto de coisa que eu tô comendo. Calma, cuidado pra não morrer. Destrói. Nossa, já tá finalizando a fase. Caraca, mas eu tenho que voltar lá. Não, Amute. Eu tenho muita coisa pra comer ainda. Destrói aqui. Aqui, aqui, aqui. Caraca, eu tô super atacado pelo super foguetão maneirão, velho. Destrói. Boa. Segura aqui. Destrói aqui também. Aqui que eu queria subir, ó. Pulou. Boa demais. Grudou ali e destrói. Boa. Agora cai aqui. Destrói e gruda. Pega tudo. Boa. Deixa eu voltar pra ver se eu deixei alguma coisa. E a gente já finaliza essa fase maneirona. Eu acho que eu não deixei nada não, hein. Eu acho que a gente já vai conseguir finalizar a fase. Destrói aqui. Boa demais. Eu não consegui nenhuma estrela. Eu acho que eu levei muito dano, velho. Não consegui nenhuma medalha. Não consegui sim. Medalha de prata. Boa demais. Fase 19 completa. Agora seria a fase 20. Mas, mano, eu vou deixar essa fase 20 pro próximo vídeo. Mano, porque nela a gente vai fazer ela. Vai ser a última fase da base armada. E depois a gente vai pro último mundo. A metrópole. Mano, essa metrópole vai ser muito massa. E vai ficar muito gigantão. Vamos ver só o começo da fase 20. Ó. Mano. Como será que vai ser a fase 20? Nossa, velho. Que túnel. Mano. Ó. Vou mostrar até aqui. Olha um super laser maneirão. Então, galera. Seguinte. Eu vou ficando por aqui. E eu quero saber se você assistiu o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até o final. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Um nome pra essa bolota alienígena maneirona. Comenta aqui embaixo nos comentários. Um nome maneirão pra ela. Que o comentário que tiver mais gosteis. Eu vou lá e vou dar o nome pra ela. Beleza? Muito obrigado por assistirem. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. Pra receber todos os vídeos. Todos os vídeos que eu postar. Você recebe no teu celular. Me siga no Instagram. Que tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau. Tchau.